O barulho, não é? Olha o cartinho deles aqui pra você ver Vem ver, é onde que todos livraram Nossa Dá até medo pra eu ter perto Esses gatos que vai saber Parece que tem um monte de animal lá Que outro na piscina Olha que bonito esse Esse daí é grafite Essa daqui tá internada Porque ela tá com um problema na orelha Sabe? Dá medo Ela tá internada Daí a noite é do termo Vem pra cá Vem Fica de boa Vou pôr a aguinha Você vem aqui Vem aqui, ó Mais dois Vem tomar a aguinha aqui Vem, menino Vem Mãos de boa na piscina Outra ali, ó Tem uma que tá de boa Tem uma que tem bigode aqui Será que tem bigode, né, velho? Esse gosta de tirar foto É o Renner É o Renner Né, você ameia esse daqui, né? Esse é o Renner Tem a Luana E o Renner que é de raça O restante Essa é a Alice Muito nome pra gravar, né? Tá, menino, tá? Dá uma aguinha? Tá? Dá uma aguinha? Ei, pilão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau